O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou nesta segunda-feira que a mais recente proposta de acordo para um cessar-fogo entre Israel e o Hamas pode ser a última oportunidade para resgatar os reféns israelenses que ainda permanecem na faixa de Gaza. Abre aspas, é um momento decisivo, provavelmente a melhor e talvez a última oportunidade para devolver os reféns para a Gaza, para conseguir um cessar-fogo, fecha aspas, disse o diplomata americano no início de uma reunião em Tel Aviv com o presidente israelense Isaac Herzog. O chefe da diplomacia americana deixou claro que seu país quer que haja um pacto o mais rapidamente possível e destacou o envio de forças americanas para a região para tentar dissuadir o Irã e o grupo libanês Hezbollah de atacar Israel, o que poderia colocar as negociações em risco. O presidente israelense, por sua vez, agradeceu aos Estados Unidos pelo apoio e aos outros países mediadores, Egito e Catar, por seus esforços para alcançar um acordo de cessar-fogo que permitiria a libertação dos reféns.